Chega de malata, acabou a farra, acabou o descanso. Trabalhador brasileiro, quando muito, tirou 15 dias aí, finalzinho do ano, Natal, Ano Novo, já tá de novo na luta, já faz tempo. Já os políticos desse país, como aqui é o país da mordomia, o país das maravilhas, só hoje retoma os trabalhos. Câmara de Vereadores aqui de Maringá, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa. O legislativo do país, de uma forma toda, tem esse período de recesso, que é o sonho de todo mundo, mas poucos têm esse privilégio. A Câmara de Vereadores em Maringá, amanhã, tem a primeira sessão do ano. Vocês lembram que eu falei no ano passado, e também agora no começo do ano, sobre esse período de recesso que estava sendo aproveitado para fazerem obras de reforma no plenário, inclusive aumentando o número de cadeiras, já prevendo o aumento do número de vereadores, o que deixou o povo aí não muito feliz. A Brenda Caramás, que tá com a gente ao vivo, as obras da Câmara não terminaram, e a sessão volta a partir de hoje, mas a UDEC vai ser realizada, essas sessões. Boa tarde, Brenda. Boa tarde, Robson. Boa tarde pra quem tá acompanhando a gente no Tribuna da Massa. Isso mesmo, as obras ainda não acabaram. Tavam previstas pra terminar, antes de começar de novo, né, o trabalho aqui na Câmara, mas não deu tempo, ainda tá em obras. E aí, a sessão amanhã vai ser lá na Prefeitura, nas salas de reuniões da Prefeitura. Mas hoje, já começaram trabalhos aqui com obra e tudo. Tô aqui com o presidente da Câmara, que vai explicar melhor pra gente. Hoje, então, já teve trabalho sendo feito. As comissões foram constituídas hoje, né, Brenda? Exato. Pelo nosso regimento, nós precisamos eleger os membros das comissões permanentes anualmente, sempre no primeiro dia útil do mês de fevereiro. Então, nós já fizemos essa reunião hoje, essa sessão lá no plenarinho da casa, e estão eleitos os membros das três comissões permanentes. Mas amanhã, a sessão vai ser maior e aí não tem jeito de fazer aqui, vai precisar ir pra outro lugar. Não só amanhã, né, as sessões dessa semana vão ser fora aqui da Câmara, né? Exato. A previsão nossa é que até o final da semana nós vamos terminar essa obra. Aliás, era pra ter terminado até o dia 4, que é hoje, mas só que houve um contratempo e não deu pra terminar. Mas com certeza, semana que vem, nós já estaremos fazendo as reuniões aqui no plenário da Câmara. Sabe que muita gente quer participar, quer ver como é que vai ser a votação, também pode ir pra lá na sala de reuniões às nove e meia da manhã, né? Pode ir sim, no horário normal, nove e meia da manhã, lá naquela reunião, na sala de reunião no térreo da Prefeitura. Então, é um espaço bastante grande, tem bastante cadeira. Então, o público que quiser acompanhar as sessões pode comparecer lá, que vai ter bastante espaço para todos. Vamos pensar agora no que vai ser votado. Como que começam já essas primeiras sessões? E a gente sabe que tem alguns temas que são sempre mais polêmicos, né? Já tem alguma coisa sendo esperada para esse ano, presidente? Nós temos, sim, alguns projetos que nós consideramos polêmicos, mas nessas duas sessões que vai ser fora daqui da Câmara, então, por questão de comodidade também, nós não vamos colocar matérias polêmicas lá, porque tem matéria que nós temos certeza que vai lotar aqui o plenário. E lá tem espaço, bastante espaço, mas não é tanto assim. Então, nós vamos deixar essas matérias mais polêmicas, mais para quando a gente iniciar os trabalhos aqui. Por exemplo, esse projeto aí da transmutação, que transformando funcionários seletistas em estatutários. Ainda está lá no Ministério Público, nós estamos aguardando uma resposta do Ministério Público, mas é um projeto bastante polêmico, que com certeza, no dia que colocarmos na pauta, vai lotar essa casa. Agora, presidente, a gente sabe que a gente está em um ano político, tem eleição. Como que deve ser o trabalho aqui na casa, principalmente a partir de agosto, né? Eu penso que vai ser um ano bastante tenso aqui na casa, principalmente porque houve uma mudança na legislação, não pode haver mais coligações para vereadores na eleição proporcional, então os vereadores, até o mês de março, vão ter que definir em que partido que vai ficar, se vai sair, se vai continuar. Então, a correria está sendo bastante. Os vereadores preocupados também com essa situação, porque não havendo coligação, vai ter que disputar com chapa pura, o que torna bastante dificultoso, né? Para que o vereador possa chegar. Mas vamos ver, nós vamos ter que ter bastante cautela, bastante paciência com os vereadores, porque não pode ser utilizado o plenário da casa, a tribuna, os gabinetes, enfim, todas as dependências da casa não podem usar para fins políticos, senão o vereador, no caso o candidato, pode ser prejudicado, e a própria presidência da casa também tem que tomar bastante cuidado, que pode ser multado também. Para a gente encerrar de forma bem rápida, a gente já falou aqui, antes mesmo do trabalho de vocês começar, sobre um projeto que está sendo solicitado para mudar o nome do Teatro Reviver, em homenagem a Maria Glória. Esse projeto já está aqui na casa? Já, o projeto já foi protocolado, ainda vai ter que passar pelo jurídico, vai ter que passar pelas comissões permanentes, mas já está protocolado aqui na casa, e nós entendemos que é uma homenagem bastante justa, uma pessoa que significou muito para a parte artística da nossa cidade, e está justamente colocando o nome no Teatro Reviver, é o local que ela teve bastante participação, conviveu bastante naquele local. Eu tenho certeza que o dia que o projeto vier para o plenário, vai ser aprovado por unanimidade. Presidente, muito obrigada pela sua participação, pelas informações, a gente deseja a todos os vereadores um ótimo trabalho, um ótimo ano de trabalho aqui, que façam todas as leis e aprovem todas as leis em prol aqui da sociedade de Maringá, né, Robson? Um ano mais curto, né, porque já começa a se pensar aí nas eleições, já começa a trabalhar aí a reeleição dos que já estão na casa, apoio para aqueles que não vão disputar, mas têm seus candidatos, e aí a gente não dá para esperar muita coisa, não, a não ser nesses primeiros meses, depois já vira tudo interesse político de cada um. Brenda, daqui a pouco quero voltar com você para falar sobre o mutirão da dengue, na região norte aqui de Maringá, que você acompanhou, e a gente fala sobre esse assunto daqui a pouco. E claro, os deputados estaduais, deputados federais, senadores e tudo mais, vão estar também de olho nas eleições municipais. Eles têm interesse nos seus redutos em fortalecer as suas bases, elegendo prefeitos, vereadores, então não dá para se esperar muita coisa da Assembleia e do Congresso também esse ano. Será um ano praticamente morto, mas a gente continua pagando as mordomias, as passagens aéreas, as despesas da Câmara, dos deputados, da Assembleia Legislativa, do Senado Federal, continuam saindo do nosso bolso. E eles têm olho só no seu próprio interesse.